Esse guia vem exatamente nessa perspectiva, ou seja, orientar, permitir que empresas e consumidores saibam como, diante das realidades que se colocam, como proceder. Portanto, são avanços que nós temos tido muitos, graças a essa secretaria que foi criada pelo governo e que se coloca numa questão fundamental para todos os brasileiros, a relação de consumo. O Brasil mudou muito nos últimos anos, tem um novo universo de consumidores e nós temos que garantir a cidadania na área de consumo para todas essas pessoas que agora podem consumir e, portanto, devem ter seus direitos respeitados. Quais são as principais ferramentas de proteção do consumidor na hora de consumir, para garantir um consumo seguro? Veja, a segurança no consumo é uma questão chave e cada vez mais nós discutimos mecanismos para que isso possa ocorrer. Nós temos todo um contexto de leis, de regras que vem desde o Código do Consumidor até instrumentais de acompanhamento feitos pelo Ministério da Justiça e também instrumentais que se colocam na parte da reparação e da correção de eventuais ofensas a direitos. Nós inauguramos recentemente um site em que nós temos nesse portal, nessa ferramenta, a possibilidade de queixas dos consumidores serem feitas diretamente às empresas, corrigindo-se em tempo recorde, sem necessidade de que os órgãos do consumidor intervenham. Então, portanto, são inovações que nós temos feito justamente para que o governo possa defender o direito do consumidor e, portanto, a cidadania dos brasileiros. Com relação às fronteiras, ministro, o governo do Acre pediu ajuda ao governo federal para impedir a entrada de senegalenses, enfim, com medo do vírus do ebola. Isso não chegou até o senhor? Veja. Nós consultamos o Ministério da Saúde e tem acompanhado essa questão. Em princípio, não se considera que há um risco, mas nós estamos discutindo medidas que, evidentemente, devem ser tomadas na área da saúde. A questão da entrada de imigrantes no Brasil é uma realidade. O Brasil sempre foi um país que acolheu imigrantes e acolhe imigrantes. Agora, é evidente, o Ministério da Saúde acompanha a situação e as medidas que forem necessárias serão tomadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí